Oi bonita, tudo bem? Tô aqui pra mostrar pra vocês hoje uma prótese, na verdade é um tipo de prótese muito bacana, tá? Que é a lace frontal. O que é uma lace frontal? A lace frontal, ele é um tipo de prótese que você usa só pra essa parte da frente. É muito usada pra quem tem problema de químico, até mesmo quem tem algum tipo de problema de calvície nessa área e a parte só da franja, né? Toda essa área aqui. Então você usa esse tipo de prótese, esconde toda essa parte e fica show de bola. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ó, é uma lace frontal. Ela é uma peça inteira, tá? Onde ela vai ficar assim na sua cabeça. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Ela será colocada assim, aí será cortada e colada ou costurada conforme você queira. Então ela fica totalmente certinha. Aí ela vai esconder toda essa parte aqui. É muito simples essa prótese. É muito fácil de colocar. É muito simples. Então, meninos, ela é assim. A parte de trás dela é assim, tá? Ela é toda fio a fio, toda lace. E na parte da frente, vou fazer assim pra simular uma cabeça. Ela vai ficar assim, olha. Então, qualquer parte que você, na parte da frente, partir o seu cabelo, você vai ver as repartições. Se partir de outro lado, se partir aqui, por exemplo. De qualquer lado, na área dessa prótese, agora é pra vocês verem, tá? Eu não medi essa prótese. Eu não sei nem qual é a medida dela. Mas ela deve ter mais ou menos uns 13 a 15 centímetros de lace de profundidade. E mais ou menos, eu acredito que uns 23, 24 centímetros de largura. Mas ela também pode ser feita sob medida, tá? Existem umas medidas padrão, mas a gente pode fazer na medida que você quiser. No tipo de cabelo que você quiser. E também, no comprimento de cabelo que você desejar. É um produto muito interessante, muito prático e que resolve problemas de muita gente. Bom, meninas, é isso aqui. Essa é a lace frontal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até o próximo.